Olá alunos e alunas, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui na Brinquedoteca da Unicentro Campo Santa Cruz, em Guarapuava, para conversar com a professora Aliandra, que também é coordenadora desse espaço e professora pesquisadora da área da infância e da educação infantil. Muito obrigada professora Aliandra por acertar esse convite e poder compartilhar conosco um pouquinho dos seus conhecimentos. Eu que agradeço, então olá a todos vocês, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre educação infantil, sobre a prática pedagógica com as crianças pequenas e agradeço o convite da Sabrina, que é uma pessoa também que eu admiro bastante. Muito obrigada, então a gente está aqui nesse espaço que é destinado para as crianças, para as pesquisas sobre crianças, com as crianças e também para a formação de professores. Então, queria perguntar para você, qual é a função da educação infantil? Então, a educação infantil, ela tem documentos orientadores que colocam a sua função sociopolítico-pedagógica. O que isso significa? Que ela vai abarcar vários âmbitos do desenvolvimento infantil. Também é colocado que esse desenvolvimento integral da criança, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, de acordo com a LDB, mais recentemente a gente tem a base nacional comum curricular, eles colocam que o trabalho na educação infantil, ele é um trabalho de desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, social, cultural. Então, a gente percebe que os diferentes âmbitos do desenvolvimento da criança, eles são objeto de investimento do trabalho pedagógico que é desenvolvido com as crianças de 0 a 5 anos de idade. Joia! Então, o foco, né, é o desenvolvimento integral dessa criança, em todos esses aspectos que você mencionou. Mas o papel do professor também é muito importante nesse processo, né? Ele não é o foco, né? O foco é a criança. Mas qual seria, então, o papel desse professor da educação infantil? Então, eu sempre falo, assim, que é uma coisa de a gente reconhecer que a educação infantil e o professor da educação infantil ou a professora da educação infantil, eles têm a grande tarefa ou a grande missão de apresentar o mundo para a criança. Então, o que isso significa? Que existe um mundo físico, cultural, de relações a ser conhecido por uma criança. Então, uma criança, quando ela nasce, ela não conhece nem os objetos, nem as pessoas, nem as coisas que existem nesse mundo. E esse primeiro contato, ou primeira ampliação desse repertório da vida da criança é feito quando ela sai da família e vai frequentar o espaço da educação infantil. Então, o professor da educação infantil, ele tem essa função, esse papel, em palavras simples, né, de apresentar esse mundo criando contextos desafiadores, criando, organizando espaços que promovam experiências significativas para as crianças, valorizando a participação das crianças, reconhecendo o que elas têm curiosidade, o que elas têm interesse. Então, vamos pegar uma coisa, assim, que é bem cotidiana. Digamos, as crianças estão no jardim, lá no pátio brincando e encontram um tatu bolinha, uma minhoca. Então, assim, isso, por exemplo, é uma coisa de muito interesse para as crianças. Então, como que eu posso, né, alguma criança, de repente, pode perguntar assim, como já vi, né, minhoca tem olho? Né? E aí, fala assim, nossa, como que eu vou descobrir isso? Então, nós vamos fazer uma pesquisa, nós vamos investigar, pesquisar na internet, vamos chamar alguém para explicar isto. Então, assim, a educação infantil, ao promover essas experiências, essa vivência com o mundo cotidiano, preparado, pensado também pelo professor, a educação infantil tem a oportunidade de ampliar esse conhecimento e impactar na formação dessa criança, né? Então, todos esses conhecimentos que a educação infantil, essa formação que a educação infantil promove até os cinco anos de idade, eles são essenciais para que depois a criança tenha condições e habilidades para segurar um lápis, para escrever, para dominar a sequência numérica, conceito de número. Então, eu também digo assim, né, vamos pensar numa estrutura de uma casa, né, numa casa. Uma casa tem uma fundação. Então, nós vamos dizer assim, a fundação, nós podemos considerar que é a educação infantil. Se a gente não tiver uma base boa, que a criança possa viver a sua infância com qualidade, de brincar, interagir entre elas, com o meio, ela não vai conseguir ter um bom desenvolvimento depois, provavelmente, né? Obrigada, professora Leandra, pelas contribuições. Então, vejam só, né, a importância da educação infantil para o desenvolvimento da criança, né, e o papel do professor nesse processo, a responsabilidade que nós temos. Então, na disciplina de estágio supervisionado na educação infantil, nós vamos ter a possibilidade de conhecer um pouquinho essa realidade, estar com as crianças, planejar atividades que proporcionem esse desenvolvimento integral, essas experiências, né, e favoreçam a aprendizagem das crianças. Agradeço, então, professora Leandra, você ter aceitado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Fica o convite a todos e todas que quiserem, ou quando estiverem aqui na Unicentro, para conhecer aqui o nosso espaço da brinquedoteca, o espaço da sala de leitura, e a gente está de portas abertas. Muito obrigada. Então, um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto